Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Ronen. E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. Esse podcast é um oferecimento da loja online Tudo Low Carb. E o que é a loja online Tudo Low Carb? Bom, a Tudo Low Carb é uma loja que vende, como o próprio nome já diz, somente produtos que se encaixam numa dieta low carb e cetogênica. Lá você vai encontrar de tudo. Desde farinhas, farinhas de amêndoa, farinha de amendoim, farinha de coco, farinha de linhaça, adoçantes, xilitol, eritritol, estévia, dentre muitos outros temperos e produtos naturais feitos com comida de verdade. O mais legal é que a gente conhece a dona, é a Eliana. A gente já até entrevistou aqui no podcast. E a Eliana nos garantiu que ela está sempre procurando na internet para garantir que a Tudo Low Carb tenha os melhores preços dos adoçantes xilitol, eritritol e da farinha de amêndoa. Que, segundo a gente, são os ingredientes mais importantes se você quer fazer receitas low carb. Então, se esse é o seu caso, se você quer comprar xilitol, eritritol e farinha de amêndoas com o melhor preço da internet, é só você acessar tudolowcarb.com.br porque lá é garantido que você vai encontrar. E você pode aproveitar para comprar diversos outros produtos low carb com qualidade. Este podcast também é um oferecimento do Waikito. E o que é o Waikito? Bom, o Waikito é um aparelhinho que serve para medir o seu nível de cetose através do hálito. Bom, a gente achou muito interessante esse aparelho porque você pode saber o seu nível de cetose sem ter que furar o seu dedo ou fazer um exame de sangue para isso. É um aparelho realmente revolucionário no mercado e o mais legal é que ele é uma tecnologia 100% brasileira. O Iago, que foi o seu criador, entrou em contato com a gente e a gente achou super legal divulgar essa iniciativa. E é por isso que hoje o Waikito é um dos patrocinadores aqui do podcast. A gente recomenda que você conheça esse aparelho se a sua intenção é saber o seu nível de cetose. É só acessar o Waikito, que é u-a-i-k-e-t-o.com.br E ele tem esse nome porque, além de ser brasileiro, ele é mineiro. Então, nada melhor que um trocadilho, o Waikito. Fala, Tanquinho e Tanquinha! Esse podcast está sendo oferecido a você por nós. Isso, por mim e pelo Rony e pelo nosso programa Guia Dieta Cetogênica. O Guia Dieta Cetogênica é um curso em vídeo com todas as informações passo a passo para você seguir uma dieta cetogênica de sucesso. E como bônus para você que escuta os nossos podcasts, a gente colocou dentro do programa, na área de membros especial, todos os nossos produtos já publicados até hoje. Então, são dezenas de livros de receitas, são centenas de receitas. Tem também o nosso livro de texto e teoria das 120 dúvidas sobre alimentação saudável respondidas, que foi elogiado, inclusive, pelo Dr. Souto, pelo Rodrigo Bomeni, pelo Danilo Balu e por vários e vários convidados que já passaram pelo nosso podcast. E tem tabelas, infográficos, textos explicativos, resumos em PDF, um grupo secreto no Facebook e muito, muito mais. Então, convido você a conhecer o nosso programa Guia Dieta Cetogênica. O jeito mais fácil de fazer isso é acessando o senhortanquinho.com barra gdc. Letra G de guia, D de dieta e C de cetogênica. senhortanquinho.com barra gdc. Você vai ter acesso ao programa completo e a gente vai amar te receber lá dentro da área de membros. Vamos para o episódio. Fala, tanquinho e tanquinha. O áudio que você vai ouvir aqui foi extraído de um vídeo do nosso canal do YouTube. Então, se a gente mencionar esse vídeo, outro vídeo, essas coisas, você já sabe porquê. Agora, se você não acompanha o nosso canal do YouTube e está perdendo também, é só acessar lá youtube.com barra senhortanquinho ou digitar no Google YouTube senhortanquinho ou digitar no YouTube senhortanquinho que você vai ver que a gente posta vídeos novos para você todas as semanas. O jejum intermitente tem vários benefícios para a saúde e você provavelmente até sabe disso. Mas como que a gente sai dele da melhor maneira? Isso é, vários alunos nossos têm a seguinte dúvida. Ok, comecei a fazer o jejum, me sinto super bem, mas o que eu tenho que fazer para sair do jejum? Como quebrar o jejum? O que comer depois dele para ter o máximo de benefícios? É isso que a gente vai ver hoje. Então, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Eu sou o Guilherme, fundador aqui do senhortanquinho e junto com o Rony, todas as semanas a gente traz vídeos novos para você. Se você se interessa por alimentação saudável, por jejum intermitente, dieta low carb e muito mais, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para ser avisado dos novos vídeos. Vai ser muito bacana ter você com a gente aqui todas as semanas. Então, vamos ver quais são os melhores alimentos para você comer antes e depois do seu jejum para você não jogar todos os benefícios dele no lixo. E vamos começar falando especialmente de quem faz uma dieta cetogênica, né? O que essas pessoas devem comer antes e depois do jejum. Quem faz a dieta cetogênica, caso você não saiba, essa é uma dieta com muito poucos carboidratos e com a maior parte da energia vinda das gorduras e um bom aporte também de proteínas para você conseguir manter a sua massa muscular e várias funções corporais. Então, se é uma dieta com muito pouco carboidrato e com um bom aporte de proteínas e gorduras, a gente vai fazer exatamente isso logo depois do jejum. Vai comer uma boa ingestão de proteínas e gorduras e vai comer poucos carboidratos. Geralmente, para qualquer estratégia alimentar, inclusive a cetogênica, a gente vai preferir comida de verdade pouco processada. O que quer dizer que a gente vai preferir os alimentos inteiros, né? Então, quando a gente fala de cetogênica, a gente está falando aí de carnes, peixes, ovos, frango, porco, ovos, já falei ovos, laticínios, enfim, esse tipo de coisa pouco processada e você pode, é claro, complementar com alguns vegetais. Tem vegetais que são super pobres em carboidratos, super pobres em amido e eles são liberados na cetogênica. Fiz até um outro vídeo sobre isso, Se você quiser saber, comenta aqui embaixo vegetais liberados na cetogênica que eu mando o vídeo para você. Mas, é basicamente isso que vai formar a sua alimentação logo após o jejum. Vamos ver o caso de outras estratégias alimentares também. Por exemplo, se você fizer uma outra estratégia que não seja cetogênica, pode ser uma dieta mais rica em carboidratos também, é muito importante você continuar seguindo esses dois princípios que eu delineei. O primeiro, de ingerir proteínas o suficiente, tá? Que é muito importante para a nossa saúde. E segundo, de comer comida de verdade. Então, você vai comer uma refeição baseada em comida de verdade, que pode ser mais ou menos rica em carboidratos e com algum aporte de proteínas. Por exemplo, você pode fazer uma dieta que seja rica em carboidratos e que você vai acabar comendo, por exemplo, aquela dieta tradicional da maromba de frango com batata doce. Não é um alimento ruim se a sua ingestão atual preconiza o consumo maior de carboidratos. É melhor isso, com certeza, do que comer alguma coisa muito refinada, porque são alimentos de verdade. E eles têm aí o seu lugar em alguns tipos de estratégia. Agora, para quem busca perder peso, com certeza, uma alimentação mais baixa em carboidratos pode facilitar esse processo. Em todos os casos, é importante notar que a gente vai sempre preferir a comida de verdade pouco processada. O que nos leva ao próximo ponto, que é o de evitar comida muito processada. Muitas vezes a pessoa está num jejum, às vezes até um jejum longo, e eu já vou falar o que fazer nesse caso, mas ela começa a comer uma comida muito palatável e ela tende a exagerar. Então, vai ser uma comida processada, ela vai comer a mais, porque ela muitas vezes sai do jejum já com mais apetite, com mais fome. Muitas vezes é uma comida cheia de sódio, por exemplo, especialmente na comida processada, você não sente tanto o sódio, não é igual o sal que você coloca na comida, que vai deixar necessariamente mais salgado. Muitas vezes no alimento processado, eles equilibram o sal, a gordura, o açúcar e a acidez de alguma forma, que você ingira um monte e nem perceba. Vai te levar a uma retenção de líquido, se sentir mal depois, e não vai ter tanto nutriente. Então, a gente vai acabar evitando isso. A gente vai preferir evitar a comida processada. E no caso de jejuns longos, o que você faz, então? Muitas pessoas fazem jejuns de 36, 48, 72 horas, às vezes até mais do que isso. Elas fazem isso por motivos médicos, com recomendação médica, enfim, como experimentação. A gente falou, inclusive, com a doutora Maíra Soliani, no nosso podcast. Ela é uma médica PHD especialista em jejum. Se você quiser ter acesso a esse conhecimento, comenta aqui embaixo, podcast com a doutora Maíra, o podcast sobre o jejum, que eu mando o link pra você. Aliás, se você não acompanha nossas podcasts, você tá perdendo. Eles são muito, muito bons. Entrevista com o médico, nutricionista e vários especialistas. Enfim, ela mesma orienta os pacientes dela a fazer alguns jejuns mais compridos. E se você faz um desses jejuns, o que comer nesses casos? Tem algumas pessoas que recomendam que você quebre o jejum aos poucos. Por exemplo, depois de cinco dias sem comer, você não vai direto sentar numa churrascaria, numa rodízia de carne, porque seria, talvez, pesado demais essa refeição, né? Então, o que algumas pessoas fazem? Elas começam tomando uma xícara de caldo de ossos, e esperam um pouquinho de tempo, comem umas castanhas, e depois de uma hora vai fazer uma refeição maior. Uma coisa assim, meio que pra reacostumar o corpo a se alimentar, depois de cinco dias sem comer, por exemplo. No entanto, outras pessoas não pensam assim. E eu tendo a concordar com esse segundo grupo, né? Pensa assim, na nossa evolução, se você estivesse na savana africana, depois de três dias tentando comer e não conseguindo, quando você finalmente consegue aí derrubar um bisão e vai almoçá-lo, você não ia esperar e falar, não, não vou comer esse bisão agora, que faz ser dias que eu não como. Vou ver se eu acho uns moranguinhos aqui pra comer antes, daí eu espero uma hora, daí eu vou atacar aqui a comida principal. Eu acredito que não, então, acho que não faz tanto sentido, porém, não é questão do que faz sentido ou não faz sentido, não é questão da gente só imaginar como foi a nossa evolução e sim de ver como você se sente. Em todos os casos, vai experimentando, mastiga bem, come sem pressa, isso vai ser mais importante do que começar direto atacando aí a carne, a fonte de proteína ou começar com os moranguinhos e castanhas. O que que eu, pessoalmente, gosto de fazer pra quebrar o jejum, especialmente se é um jejum de mais horas aí do que o normal do dia a dia, né? Costumo jejuar de 14 a 18 horas todos os dias, eu vou seguindo a fome, mas dá uma média de 16 e às vezes já fiz alguns jejuns um pouquinho mais compridos. O que que eu gosto de fazer nesses casos? Bom, a base da minha alimentação acaba sendo aí de carnes, então é isso que eu tendo a comer. Ou na churrasqueirinha elétrica ou na frigideira feito na manteiga, fica bem gostoso e quando eu digo carne, é claro, tem a carne vermelha, mas também tem os peixes, os furangos, a carne suína, dentre outras. Aí uns dois ou três ovinhos também fritos vão super bem e às vezes complemento com algum vegetal e nesse caso eu opto por alguma coisa de fácil digestão, por exemplo, aí um tomate ou um pepino, uma coisa assim de mais fácil digestão, não necessariamente um monte de espinafre cru, por exemplo, que talvez fosse mais difícil de digerir e isso tem super a ver com essa questão que a gente mencionou, né? De você optar por comidas que sejam de fácil digestão. Acontece que a carne é de fácil digestão, não é um alimento pesado nem nada assim, enquanto alguns vegetais comer um quilo de brócolis vai ser muito mais difícil de digerir, de absorver os nutrientes do que se você comer aí um pouco de carne, mastigando bem e tudo mais. Essa é uma questão curiosa aí da digestibilidade dos alimentos e a gente falou um pouco sobre isso inclusive em alguns podcasts também, por exemplo, com a doutora Ana Marta Moreira que é especialista em intestino. Se quiser saber sobre o podcast do intestino comenta isso aqui embaixo que a gente vai mandar pra você o link também. Mas o importante é entender que você não só vai querer fazer um bom jejum como comer coisas interessantes, inteligentes pra sua saúde logo depois que você quebrar o seu jejum. Por quê? Porque é mais importante em termos de resultados tanto de composição corporal, de você emagrecer, ganha massa muscular e tudo mais, quanto de saúde o que você come em vez de quando você come. então quer dizer o seguinte que o que você se alimenta é mais importante do que o jejum. Não adianta você fazer jejum todos os dias e comer pizza com sorvete refrigerante e batata frita quando você comer. Seria melhor você não fazer jejum comer café, almoço e jantar todos os dias nunca jejuar mas comer comida de verdade pouco processada e possivelmente baixa em carboidratos o restante do tempo. Isso seria mais poderoso e a gente tem inclusive vários e vários alunos que tem muito mais resultado fazendo isso que ainda não se sentem seguros para experimentar o jejum ou nunca vão fazer mesmo e não tem problema nenhum eles já conseguem emagrecer e ter resultado mesmo sem jejuar porque o jejum não é a chave que vai consertar uma alimentação ruim em vez disso ele é uma prática saudável milenar sem nenhum problema para adultos saudáveis porém que vai intensificar os benefícios de uma alimentação correta não vai jamais substituir esse tipo de alimentação e o que comer antes do jejum? os fundamentos são os mesmos que a gente vai preferir comida de verdade pouco processada com um bom aporte de proteínas mas antes do jejum eu geralmente tomo alguns cuidados adicionais então mesmo em termos de proteínas eu prefiro proteínas que sejam de absorção mais lenta o que isso quer dizer? a gente vai preferir é claro a proteína da comida de verdade ela tende a ser melhor mas com alguma coisa que seja de mais lenta absorção para a gente ter um pool de aminoácidos melhor isso é claro que é um detalhe mas já que a gente pode escolher eu acabo preferindo fazer isso então por exemplo você vai jantar algumas proteínas de absorção mais lenta incluem por exemplo a proteína do ovo e você pode por exemplo se você consome laticínios comer um iogurte grego um esquiro um kefir uma coisa assim depois também tem a caseína de mais lenta absorção se você lida bem com ela é bem melhor isso por exemplo do que um whey protein o whey protein que é uma proteína de muito rápida absorção e além de não ser tão comida de verdade é uma proteína processada ele provavelmente não vai te deixar tão saciado quanto comer a comida de verdade comer o ovo ou os laticínios claro se você também come vegetais pode ser interessante consumir com um pouco de fibras que vai diminuir também a velocidade de absorção e claro com gordura você percebe que a comida de verdade é muito fácil você obter essa combinação comer uma carne com salada e uns ovos fritos você já tem tudo isso resolvido de uma vez só enquanto se você come de uma maneira estranha por exemplo só peito de frango cozido já é menos bom do que o primeiro prato e comer o whey protein que é mais assim anormal ainda do que comer a comida natural sem fugir da gordura e tal aí vai ser mais rápida a absorção ainda e vai ser mais difícil possivelmente você manter o seu jejum intermitente e o que não comer em hipótese nenhuma antes de jejuar é um monte de açúcar um monte de carboidratos refinados que vai deixar sua glicemia numa montanha russa e que vai tornar muito mais difícil o processo de jejum intermitente vai desregular seus hormônios inclusive os hormônios que controlam o seu apetite então lembra que se você jacou se você saiu da dieta por um motivo ou por outro o jejum muito prolongado logo depois não vai te ajudar necessariamente na verdade vai ser mais difícil para você fazer esse jejum do que quando você está na sua alimentação certinha lembra que o jejum não é uma forma de compensar jacadas ou de se punir por ter saído da dieta em vez disso ele é uma ferramenta poderosa para amplificar os benefícios da alimentação correta como a gente falou a gente explica tudo isso em mais detalhes no nosso treinamento de jejum intermitente inteligente vou deixar o link para ele aqui na descrição e se esse tipo de mentalidade a respeito do jejum se conecta com você de usar essa prática para melhorar a sua saúde para você conseguir ter mais benefícios de uma alimentação já correta em vez de usar o jejum para se punir ou para tentar consertar uma alimentação errada se você concorda com essa filosofia você vai gostar bastante desse treinamento clica no link para conhecer e também se lembra de continuar assistindo nossos vídeos aqui no nosso canal tem um monte de conteúdo bom todas as semanas já falei para você se inscrever e tem um Tanquinho nessa tela te convidando a fazer exatamente isso também tem também outro vídeo aqui na tela que a gente separou para você e eu tenho a sensação de que você vai gostar muito muito obrigado por estar aqui com a gente e comenta aqui embaixo me contando como você faz o jejum o que você come antes ou depois a gente continua essa conversa um forte abraço do Sr. Tanquinho Fala Tanquinho e Tanquinha esse podcast está sendo oferecido a você por nós isso por mim e pelo Rony e pelo nosso programa Guia Dieta Cetogênica o Guia Dieta Cetogênica é um curso em vídeo com todas as informações passo a passo para você seguir uma dieta cetogênica de sucesso e como bônus para você que escuta os nossos podcasts a gente colocou dentro do programa na área de membros especial todos os nossos produtos já publicados até hoje então são dezenas de livros de receitas são centenas de receitas tem também o nosso livro de texto e teoria das 120 dúvidas sobre alimentação saudável respondidas que foi elogiado inclusive pelo Dr. Souto pelo Rodrigo Bomeni pelo Danilo Balu e por vários e vários convidados que já passaram pelo nosso podcast e tem tabelas infográficas textos explicativos resumos em PDF o grupo secreto no Facebook e muito, muito mais então convido você a conhecer o nosso programa Guia Dieta Cetogênica o jeito mais fácil de fazer isso acessando senhortanquinho.com barra gdc letra g de guia d de dieta e c de cetogênica senhortanquinho.com barra gdc você vai ter acesso ao programa completo e a gente vai amar te receber lá dentro da área de membros você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do senhortanquinho não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para a sua saúde